O ICMBio está cadastrando todas as famílias moradoras nas reservas extrativistas federais. Nos próximos dias, você vai receber em sua casa a visita de um cadastrador devidamente identificado por camisa e boné com a marca do ICMBio. Ele vai passar um vídeo explicando o motivo da visita e depois te fazer algumas perguntas. Não se preocupe, são perguntas simples sobre o seu modo de vida e de sua comunidade. Depois, o ICMBio vai encaminhar suas respostas aos ministérios com programas sociais. Por isso, ouvinte, receba bem o cadastrador e responda com atenção a todas as suas perguntas. Esperamos ver em breve os resultados desta iniciativa se refletirem positivamente na realidade da sua comunidade. Uma realização ICMBio Ministério do Meio Ambiente Universidade Federal de Viçosa e Ministério do Desenvolvimento Social